Olá amigas e amigos, hoje vou fazer um doce tradicional da nossa ilha de São Miguel, que é a queijadas de enhome, que é uma delícia, uma receita de minhateria. Vale a pena fazer porque são muito boas, vocês vão ver como é que é fácil. Para fazer essas queijadas de enhome, precisamos de 600 gramas de açúcar, 400 gramas de puré de enhome, eu cozi o enhome em água e eu depois passei-lhe no páscoito. Vou precisar de uma colher de sopa de baunilha, um copo de água, um pão de canela, uma pitada de sal, 3 colheres de sopa de manteiga de vaca, 2 colheres de sopa cheias de farinha de trigo, 8 gemas e 2 ovos inteiros. Primeiro vou juntar o açúcar aqui na panela com o copo de água. Agora bem mexendo, e quando este açúcar estiver em um couro de perla, eu vou juntar o resto dos ingredientes. Levamos ao menos uns 10 minutos para que fique na cor de perla. Já está na cor de perna. Agora vou juntar o resto dos ingredientes. Agora vou juntar a manteiga. E o ínão. Esta é a manteiga foi cozida, mas já disse a manteiga. E depois já rei-lhe no páscoito. Quem quiser pôr-me fio de processo, tamo pode fazer. Vou juntar o páscoito de canela, uma pitada de sal e as duas colheres de sopa de farinha. Farinha de trigo, sem fermento. Vossos vinhos estão dois presos. O que sai mais caro é aqui nessas queijadas ou o linhão. Aqui o saquinho de miolos. São 17 dólares. 16 dólares e 29. De resto, o resto é tudo mais barato. Vou juntar uma colher de banilha. E agora vou juntar os ovos batidos. Os dois ovos inteiros e os tijamas. Agora vou juntar os ovos. Mexendo-te depressa com a mistura tactante. Eu vou juntar os ovos. quando ventar a frigura está pronto já está a principiante é incursar está quase pronto está quase servente só mais um tempo pronto, já está fervente a massa está pronta para pôr nas forminhas pronto agora aqui tem as letinhas que já foram untadas com manteiga de vaca e percolhadas com farinha agora vamos encher as letinhas são quase cheias agora vai ao forno nos 325 durante 35 a 45 minutos aqui estão as queijadas prontas 25 queijadas muito saborosas muito boas aqui está um doce tradicional da nossa ilha de São Miguel queijadas queijadas de inhão uma delícia uma receita de inháforia que fiz e foi um sucesso vou acompanhar com a laranjada pôr em uma de açúcar mas eu não puse em muitas porque derrete tudo mas aqui a vermelha é muito canto fica tudo derretido e deixar algumas sem açúcar elas estão bem doceinhas estão bem saborosas bom da pena fazer agora espero que façam e que gostem e a vermelha é muito canto então vamos lá Obrigado. Obrigado. Obrigado.